Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Salvador, Bahia, onde a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de incorporação do navio DOCA Multipropósito Bahia à frota da Marinha do Brasil em Salvador. Vamos acompanhar. Estamos com imagens ao vivo de Salvador, na Bahia, onde a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de incorporação do navio DOCA Multipropósito à frota da Marinha brasileira. O navio DOCA Multipropósito foi transferido para a Marinha do Brasil após um acordo de aquisição firmado entre os governos brasileiro e francês. Este navio foi projetado para transportar tropas, veículos, helicópteros e munição diretamente para uma área de operações. Este navio, portanto, vai agregar à Força Naval Brasileira uma importante capacidade de apoio logístico. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida por oficiais da Marinha brasileira. Recebe os cumprimentos do público que participa desta cerimônia em Salvador. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada do ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Essa cerimônia que você acompanha com imagens ao vivo da capital baiana. O navio que vai ser apresentado à presidenta Dilma Rousseff, como o próprio nome diz, é um navio para diferentes propósitos, diferentes missões. Ele tem capacidade para operar em grandes áreas oceânicas e pode atuar também na proteção de plataformas marítimas de petróleo. Vamos para um breve intervalo e voltaremos a seguir com mais informações desta cerimônia em Salvador, na Bahia, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.